Glória a Deus! Você trouxe sua Bíblia? Abra por gentileza em Mateus, capítulo 2, versículo 11. Mateus, capítulo 2, versículo 11. Eu quero falar de forma bem breve sobre níveis de entrega. Isso que Deus quer que nós estejamos focados, né? Porque, se não nós podemos substituir isso por um ritual religioso. A adoração tem a ver com o que nós somos em Cristo e com continuar se entregando, para Ele continuar revelando quem somos em Cristo. E o efeito disso é o que fazemos. Mas Deus não está olhando primeiramente para o que fazemos ou damos, mas principalmente para o nosso relacionamento com Ele e o que somos em Cristo. Você pode ver, entrando na casa, achar um menino com Maria, sua mãe. Veja que sempre há ênfase, várias vezes é escrito isso. O menino, a prioridade, depois com sua mãe. Ela apenas ali num papel coadjuvante. E prostrando-se, o adoraram. Então, primeiro eles se entregaram ao Senhor. Primeiro eles se entregaram a si mesmo em adoração. Depois eles abriram seus tesouros. E, veja lá que tem um ponto e viram depois, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas de ouro e senso e mirra. Então, primeiro eles se entregaram a si mesmos. Não faz sentido para Deus, amados. Aquilo que nós fazemos, se nós não estamos nós mesmos entregando. É o nível que nós nos entregamos, queridos, que nos transforma para aquilo que nós fazemos com o Senhor e para o Senhor. Deus não pode aceitar o que muitas religiões propõem. Que Deus está olhando o que nós lhe damos. E, conforme o que nós damos, é o que Ele vai abençoar. Não é verdade. Nós já somos abençoados. E aí Ele mostra que, em várias passagens da Palavra de Deus, que Ele está olhando o coração, e para aquilo que é o nível de entrega, irmãos, atual. Existe um nível de entrega que nós temos, nós estamos aqui. A prioridade é essa. Saímos aqui com o nível de entrega mais profundo, uma comunhão mais profunda com o Senhor e com pessoas. Tanto Ele fala que esse nível de entrega produz um comprometimento, que Ele diz, se você for ofertar e tiver algo contra o seu irmão, primeiro, você precisa resolver essas questões do coração. Irmãos, nós nos enganamos tanto quando pensamos que se melhorarmos o nosso desempenho, aquilo que fazemos, isto é avanço. Quando, na verdade, se o coração primeiro não for, sabe? Às vezes a gente está com um problema de relacionamento com as pessoas e fazendo a obra de Deus. Isso para Deus não significa absolutamente nada. Sabe? Isso é religião. Estou chateado com o irmão ali, estou... Glória, glória. Sabe isso para Deus? É uma hipocrisia. Porque tudo começa e tudo realmente é real. Deus sonda o que, irmãos? Coração. E nós pensamos que a atitude, ela é tão importante. Ela só é importante se ela brotar, irmãos, de um relacionamento com Deus. Aquilo que é fruto do nosso relacionamento com Deus, isto é benção, irmãos. Mas aquilo que é, sabe, manufaturado, artificial, veja que primeiro eles se entregaram a Deus. E hoje nós vemos, irmãos, nos últimos dias da igreja, na face da terra, não é um povo que se entrega a Deus, mas é um povo que faz ou dá coisa para Deus, pensando que isto é o principal. E na verdade não é. O que Deus nos quer em níveis mais profundos de comunhão com Ele e com pessoas. Aí o que vem disto é benção, né, irmãos? Mas muitas vezes o que vemos é um povo que não se entrega a Deus, não é? É um povo, muitas vezes, que se entrega ao mundanismo, à mágoa, ao pecado, sem arrependimento, e depois vem pensando que vai aplacar a ira dos deuses, né? Com aquilo que dá ou que faz. Irmãos, o que nós damos, o que nós fazemos, não substitui aquilo que nós somos em Cristo, aquilo que Ele quer que nós possamos ser também no desempenho. Você está vendo? Primeiro Ele se entregar ao Senhor. Então, que a primeira entrega nesta manhã possa ser mais profunda que no último culto. Amém, amados? E que isso seja um foco. Irmão, ninguém avance naquilo que Ele não está focado. Nós vamos ficar com o mesmo coração, mês após mês, em banho-maria, irmãos, com os relacionamentos caóticos, mês após mês, porque isso não progride, assim, por osmose. É o culto racional, é aquilo que eu descubro, que Deus quer que eu avance, é ali que eu vou avançar, sabe? Se eu estou frequentando um culto sem entendimento, eu vou ser como aquele povo no deserto que girava em círculos. A Bíblia diz em Hebreus 9, 9, que a repetição litúrgica no templo, não produz apertençoamento nas pessoas. Então, quando eu faço sempre as coisas da mesma maneira, quase de uma maneira mecânica, autômata, aquilo ali substitui este avanço que Deus quer produzir. Em 2 Coríntios capítulo 8, nós estamos aqui em Mateus, né? Capítulo 2, versículo 11. Em 2 Coríntios capítulo 8, ele diz a mesma coisa, amados. Olha só, que coisa tremenda aqui, ó. Segundo a Coríntios capítulo 8, versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmo se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós. eles primeiramente se deram. Irmãos, hoje nós vemos um povo que não se dá a Deus. Ele dá um envelope. Mas Deus não os tem. Deus não tem a pessoa. Deus tem a obra da pessoa, aquilo que a pessoa está fazendo. E isto está muito incutido na igreja moderna. Que aquilo que você faz, aquilo que você dá é o mais importante. Não, Deus está mostrando. que Ele quer que nós nos demos. E o resultado disso é o quê, irmãos? Um trabalhar da graça. Veja, eu me entrego a Deus hoje. Deus me muda. Aí o que eu faço melhora. Aí essa entrega vai ser com alegria, certo, meus irmãos? Porque Deus mudou meu coração. Essa ideia de que Deus está interessado no que eu faço, ao invés daquilo que eu sou nele, e a minha comunhão com Ele e com pessoas, é o cerne da religião. Primeiramente se entregaram ao Senhor, e depois a nós, a obra de Deus. Depois aquilo que deve ser feito, que é o efeito disso aí, consequência. Em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 16, Paulo escreveu em Timóteo, diz assim, Timóteo, 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo, e da doutrina. Em primeiro lugar, cuidado com o quê, irmãos? Teu coração, Deus. Ó, pra Deus nós somos o que somos o quê, irmãos? Por dentro. Você não é o seu desempenho, porque muitas vezes o seu desempenho é o desempenho de algo que você já confessou, já se arrependeu, você está errando, irmão, está vendo, Deus não está olhando o seu desempenho, irmão. Deus sempre estará olhando o seu coração. E conforme Ele trabalha no seu coração, o seu desempenho muda, mas de forma com alegria. cuidado para não querer avançar no desempenho, sem primeiro avançar no coração. E isso pode ser muito perigoso, irmãos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, aí sim, o efeito. Olha só. Quantas vezes, irmão, nós somos como aquele povo. Jesus falou, se vocês fariseus, vocês cuidam. Se vocês pegarem lá no teu quintal dez hortelãs, vocês separam uma, porque não pode falhar com o Senhor. Ele diz, olha, vocês são tão cuidadosos, vocês comam um mosquito e engolem um camelo. Vocês são cuidadosos com aquilo que vocês dão a Deus, Ele diz. Mas vocês não têm misericórdia. Vocês dizem, olha, vocês esquecem o principal. Irmãos, aí nós somos cristãos, fazendo a obra de Deus e com relacionamentos quebrados. Para Deus é total fracasso. Ah, ressuscitando mortos, irmãos. Pregando a palavra de Deus e chateado no começo daquela pessoa ali. Irmãos, nós precisamos compreender que Deus começa do começo, Ele não começa pelo quinto andar, Ele começa, por isso, amarás por seu teu dedo todo o coração, de todo o entendimento, com todas as tuas forças, e toda a sua alma, e o teu prazo como a ti mesmo. Sabe, disso aqui, é que vira o resto. Sabe, aquilo que não tem nem pé nem cabeça, é um monstro, né? que nós possamos perceber aonde que é que Deus está falando, irmãos, porque a gente acaba pulando, faz e se auto-enganando. Os fariseus pensavam, nós estamos jejuando, estamos contribuindo financeiramente, não faltamos o culto, estudamos a Torá, no sábado nós fazemos isso, eles falam, e aí? Teu coração não é meu, você não é meu. Que nós hoje possamos ser mais de Deus, irmãos, a nossa mente, nosso coração, a nossa vida, e esses níveis de entrega, é produzido pela graça, mas, você lê na Escritura, irmãos, você lê na Escritura, você descobre que há níveis de entrega mais profundo. Adorará o seu Deus com todo o entendimento. Irmãos, não consigo me concentrar na Bíblia, não consigo ouvir um áudio, se não de forma maçante e obrigatória. O que eu estou precisando, irmãos? Senhor, produza um milagre, eu quero adorar o Senhor com todo o entendimento. Coloque-me o prazer na lei do Senhor. Se você não pedir, sabe quando isso vai ser gerado? Nunca. Você vai sempre ouvir de mal grado, ler a Bíblia de mal grado, ano após ano. Existem pessoas, irmãos, que parecem que estão amarradas. Sabe? Nunca ganharam o fruto da alegria, o fruto da paz. Nunca, sabe? Estiveram inconformados com os efeitos da queda. De forma que vivem sem paz, sem amor, sem perdão, sem alegria, sem bondade, sem fé, sem prazer na lei do Senhor, mas está fazendo tudo certinho. Tudo certinho. Irmãos, isso para Deus não vale nada. Para Deus, o que vale é aquilo que brota de um coração, ó, que avançou. Ó, o teu coração avançou um pouquinho, irmão? Aquilo que você faz é obra de ouro, pedra preciosa passará pelo fogo. Mas aquilo que eu faço, irmãos, com relacionamentos quebrados, com Deus, e com pessoas, isso aí, ele não recebe. Portanto, vamos tomar cuidado. Nível de entrega para Deus é importante. Diga a Deus, que eu não posso ser uma pessoa enganada pela minha carne. Que eu estou fazendo o correto, mas eu não estou sendo o correto. Irmãos, eu chego para o irmão, paz, irmão, eu estou fazendo o correto, não estou, irmão? Mas meu coração não ama aquela pessoa, não perdoa aquela pessoa, não gosta daquela pessoa. E o pior, eu não me importo, já passou um dia, dois dias, quatro dias, cinco dias, eu não estou legal com aquela pessoa, e eu não estou lidando com essas questões. Isso para Deus é prioridade das prioridades, irmãos. Ter prazer na lei do Senhor, amar pessoas, evangelizar, interceder, ter compaixão, saber perdoar, isso quer dizer, isto é o verdadeiro progresso. E quando eu progrido aqui, irmãos, o que eu faço é no Espírito. Então, não vamos nos enganar, você também está ouvindo pela internet, Deus não está olhando para aquilo que você faz, para aquilo que você dá, Deus está olhando para o teu coração. E isto pode melhorar nessa manhã, sabe, irmãos? Que Deus não nos deixe esquecer, de que por mais santo que você seja, você pode santificar-se mais. Por mais que você tenha amizade com os irmãos, e isso dá para aprofundar, num amor ardente, em trem de misericórdia. Sabe, irmãos, você não avança naquilo que você não tem esse objetivo, e que nós possamos estar focados nisso. Amém? Vamos se colocar em pé, se você tiver algo para contribuir na obra do Senhor espontaneamente, faça isso, irmãos. Mas faça com alegria, com amor, para a glória do Senhor, enquanto na semana a Rosana vai louvar, e pensa nisso que você ouviu, diga, Deus, não adianta, pai, ficar tapando o sol com a peneira, o tempo está passando, e naquele dia eu não quero ouvir a parta de mim, que eu não te conheço, teu coração está cheio de iniquidade. Irmãos, a gente acaba se enganando, que somos cristãos, quando na verdade, não estamos progredindo aqui dentro. E hoje é dia de sairmos daqui, irmãos, pelo menos arrependido do que temos feito errado. Amém, amados?